Gente, um alerta para este fim de ano. O hemocentro de Teoflotone está com o estoque abaixo do satisfatório. A situação é preocupante e coloca em risco a saúde da população, é lógico. É que a chegada do fim do ano, viagens, pessoas em tratamento, transfusões, riscos de acidentes, além até das arboviroses, tá? Isso tudo aumenta a atenção quanto o número de bolsas de sangue no estoque. Sala de coleta de sangue vazia significa geladeiras de estoque também vazias. Isso gera risco à vida de pacientes em tratamento nos hospitais no Vale do Mocuri. Até sexta-feira, Márcia espera a presença de pessoas na campanha pelo Dia Nacional do Doador de Sangue. O doador, ele não pode doar sangue se ele já teve hepatite depois dos 11 anos, se ele já teve malária, se ele teve tuberculose há menos de 3 anos, se ele tem comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis, se ele fez endoscopia, tatuagem ou piercing nos últimos 6 meses. Doação de sangue varia da adolescência à terceira idade, segundo a enfermeira. O perfil do doador hoje são pessoas jovens, homens e mulheres, em sua maioria homens, mas a gente precisa de pessoas que venham e que tenham vontade mesmo de estar nos ajudando, porque nós começamos uma campanha ontem devido ao Dia Nacional do Doador de Sangue e essa campanha, ela não está tendo o retorno que a gente precisa ou que a gente esperava. Festas e viagens de final de ano e doenças podem afetar o número de pessoas em condição de doar sangue, até mesmo a dengue. Nós fomos com um estoque de reserva, mas isso é preocupante, porque nós estamos chegando num período em que a demanda de sangue aumenta devido aos acidentes de trânsito que nessa época do ano de férias eles tendem a aumentar e a gente também tem que se preparar, porque existe um aumento do número de doenças transmitidas por mosquito daqui a um mês, dois, e isso nos preocupa. A gente tem que manter o estoque adequado para essa tendência de aumento do fim de ano. Cada doação atende três níveis de exigências ao tratamento de pacientes. O Banco de Sangue tem várias estratégias para atrair as pessoas. Então, a doação de sangue é voluntária e, na realidade, a estratégia é sensibilizar a comunidade sobre a importância da doação, que hoje, quem está precisando é muito desconhecido, amanhã pode ser eu, pode ser um familiar, pode ser um filho, um pai. Então, a gente precisa, na realidade, é construir esse espírito de solidariedade e de que tem pessoas necessitando da nossa ajuda através da doação de sangue. O Banco de Sangue do Hospital Santa Rosália tem cerca de 50 mil doadores cadastrados. Precisa de uma média de 500 doações por mês, mas regularmente os estoques estão muito baixos e isso altera a rotina dos médicos no tratamento dos pacientes em pelo menos cinco hospitais em Teoflotone e dois na região. Se a gente não tem sangue suficiente, cirurgias podem ser canceladas, tratamentos podem ser interrompidos e os pacientes podem ter a sua saúde prejudicada ou até agravada pela falta de sangue.